Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Pessoal pode se inscrever no canal, tem os diversos vídeos para compartilhar, dar o like e aqui os canais parceiros. Aqui os dois vídeos que já foram atualizados, previsão até final de maio e junho, final de começo de junho. Então o pessoal pode ir. Nós vamos começar agora a fazer um vídeo, uma prisão resumida para quarta-feira e semana na terça, já que tem esses dois vídeos, para não ficar tão cansativo. O pessoal pode ajudar aqui no canal, Ronaldo Coutinho, tem aqui o Valeu, ou então aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Temos aqui o Instagram, onde o pessoal pode entrar aqui no clima.terra, tem o grupo VIP, aqui ó, está aqui o grupo VIP, contato, aqui ó, grupo VIP, está aqui no Instagram, o pessoal vai, as orientações de como participar do grupo VIP, que é a previsão voltada para o sul, detalhada, detalhes do Brasil e também detalhes do Nordeste. É pago, o pessoal tem como se orientar para ver como participar. Hoje nós tivemos, antes de mostrar, nós tivemos geada aqui na nossa região, onde temos aqui ó, isso aqui é imagem do Wagner Urbano, uma geada bonita. Nessa região aí chegou a quase três abaixo de zero. Aqui o gelinho em cima da vegetação, aqui o gado, aqui é uma vista de drone, olha aqui, por que dá geada nas baixadas? Aqui está no alto, a geada aqui é bem fraquinha, o ar frio é mais pesado, ele desce, acumula e fica na baixada. Então, em noite e calma, a baixada é bem mais fria do que o topo. Como a maior parte da população e da produção está na situação de baixada, começo de encosta, as estações em baixada representam mais a realidade que a gente convive. Às vezes tu pode ter uma mínima aqui, aqui em cima, por exemplo, de quatro, cinco graus, e aqui embaixo, três, quatro, abaixo de zero. Foi o caso de hoje, na estação da Ipagre ficou em quatro, cinco graus, e aqui chegou a três, abaixo de zero praticamente. Você vê que cobriu tudo de branquinho aqui, ó. Por isso que nesse canto aqui o pessoal não produz nada durante o verão, mesmo no verão da geada. Aqui outra imagem também, a do Pinheiro. Aqui, ó, tudo branquinho de geada hoje, aqui ó, bem direitinho o formato, ó. Tem geada fraquinha aqui em cima, e mais intensa aqui nas baixadas, onde acumula frio. Aqui ficou em torno de dois, quatro, cinco graus positivos. Aqui ficou entre dois e três, abaixo de zero. Aqui mesma situação. Aqui abaixo de zero, acho que aqui chegou a dois vírgula nove, que a estação fica nessa região. Ficou dois vírgula nove negativo, e aqui provavelmente cinco, seis graus positivos. Olha a diferença, não dá nem quinhentos metros um ponto pro outro. Aqui mesma situação, ó, a geada, quando a geada é muito forte, ela sobe e pega os morros. Mesmo quadro. Aqui já perto da cidade, mesma coisa. Aqui também porque o sol já tinha batido, né? Aqui o sol ainda não tinha batido. E tá aqui, ó. E aqui uma foto que o Guilherme tirou hoje, mostrando aqui as manchas dos solares do sol. Foi tirado hoje ou ontem? Hoje no final da tarde. Uma imagem bem bonita. Aqui nós temos as temperaturas mínimas de hoje em Santa Catarina. Três, abaixo de zero em Bom Jardim. Um e oito negativo aqui nas Corujas. Um e três negativos aqui na cidade, no centro. E agora tá fora do ar, deu dois e nove negativos. A temperatura mínima no município, que foi ali naquela região. No momento nós temos dez e quatro em Bom Jardim. Dez e oito aqui na Coruja. E doze e oito aqui no centro da cidade. Outra estação aqui do centro, próxima da Ipagre. Na Ipagre deu quatro ou cinco graus positivos. Essa aqui tá a 500 metros da Ipagre. Lá deu zero e seis negativo. E vamos ao tempo. Na imagem do radar, nós temos áreas de chuva aqui, ó. No sul do Rio Grande do Sul. Aqui vai começar a ter instabilidades ao longo do dia. E por enquanto, nas outras áreas aqui do sul, nós temos com tempo bom. Tem tempo bom em Santa Catarina, Paraná. Centro-Oeste também. Alguma chuva aqui na região do Recôncavo Baiano. Alguma coisinha fraca aqui entre Natal, Recife e Maceió. E alguma coisa fraca aqui em Santarém e Manaus. Para amanhã, quarta-feira, nós temos o quê? No Amazonas, pancadas isoladas de chuva. Praticamente nada no Acre. Pouquinha coisa em Rondônia. Alguma coisinha aqui, ó. No oeste e no oeste do Mato Grosso. Bem aqui no extremo noroeste do estado. Grande parte da área do milho de safrinha, tempo seco. Mato Grosso do Sul, tempo seco. Paraná que aparece aqui, tempo seco. Paraguai também. Bem, São Paulo, Goiás, Tocantins, Sul do Pará. Centro-Norte do Pará, Amapá e Roraima, pancadas isoladas de chuva. Minas, quase toda Minas Gerais com tempo seco. Alguma coisinha de nada aqui próximo a justiça de fora. Na Serra do Rio, algum mangaru, algum chuvisco. Norte do Rio. Aqui, ó. No Espírito Santo, chuva fraca, isolada entre Vitória e em direção à divisa com o Rio. No nordeste de Minas também, pouquinho a coisa. Na Bahia pode ter algumas pancadas de chuva aqui, ó. Entre a Chapada, até na região de Irecê, ó. Tá indicando alguma chuva. E aqui na direção de Salvador, litoral sul da Bahia. Pouquinha coisa aqui na região do Cisal, mais nuvens do que chuva. Na área da Sealba, pancadas isoladas de chuva aqui ao sul de Aracaju. Entre Maceió e Recife, algumas pancadas. Extremo Oeste de Pernambuco também. Aqui no Piauí, pancadas bem isoladas de chuva. Maranhão também. Grande parte do Nordeste, mais para tempo seco. Mas tem algumas pancadas isoladas de chuva na região. Das capitais, Recife, Aracaju, Maceió, Aracaju e Salvador. São as que têm mais chance de alguma chuva um pouco mais significativa. No dia 23, quinta-feira, pancadas isoladas aqui na região do Amazonas. Principalmente de Manaus ao norte. Roraima, norte do Pará, Amapá. O sul do Pará, praticamente nada. O Acre, pouca coisa ou nada. Pouco ou nada em Rondônia, bem isolada. Praticamente nada de chuva em Mato Grosso. E começa a entrar uma frente fria aqui na quinta-feira. Aqui no oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Nada no Paraná, Goiás, Minas. Aqui também na região do Espírito Santo. Paraná também. Pancadas isoladas aqui no Paraná. É a frente fria Paraguai. Vai estar organizando. Aqui vai ser entre final da manhã, tarde e noite. São Paulo, talvez aqui. No extremo oeste de São Paulo, alguma coisinha. No estado, como todo o tempo seco. Rio de Janeiro, Minas, Goiás. Alguma coisinha fraca de Vitória ao norte do Espírito Santo. Vitoral Sul da Bahia. Santa Vitória da Conquista. Aqui também em cima da Chapada. Volta a ter alguma chuva ali na região da Sealba. Entre Alagoas e Sergipe. Pegando aqui Aracaju, Maceió. Pernambuco, pouquinha coisa no sertão. E do meio do estado, em direção ao litoral. Entre Caruaru, Garanhuns, Recife. Aqui na Paraíba, pancadas isoladas de chuva. Pode ter alguma coisinha forte aqui. Entre a região de Natal, João Pessoa e talvez Recife. O elefantinho pode ter algumas pancadas isoladas. E o nordeste e leste do Ceará, pegando a região de Fortaleza. Em direção à divisa com o elefantinho. Nessa parte do Ceará, pouco, nenhuma chuva. Praticamente nada no Piauí, no extremo norte. Ou no norte de Tocantins, alguma coisinha perdida. Boa parte do Maranhão, tempo seco. No acumulado dos próximos 10 dias, até o final do mês. Boa chuva aqui no norte do Amazonas, Norte Pará, Roraima, Amapá. Pouquinha coisa no Acre, pouquinha coisa em Rondônia. Aqui no oeste do Mato Grosso, isso aqui vai ser uma friagem que vai entrar nesse fim de semana. Início da próxima semana. Praticamente nada nessa área central do país. Pouca coisa em boa parte do Mato Grosso. Tocantins, já não sei o extremo norte. O sudoeste e sul do Goiás pode ter alguma chuva com a dessa frente que vai entrar. Goiânia e Brasília dificilmente. Chove bem aqui na região do Mato Grosso do Sul. Uma boa chuva aqui, principalmente uma parte vai ser entre quinta e sexta. A outra parte vai ser provavelmente entre terça ou quarta da semana que vem. São Paulo também uma boa chuva. Paraná, Paraguai. Pode chover forte aqui na Baixada Santista na semana que vem. Pode ter chuva mais forte aqui no Rio. Então, São Paulo e Rio tem que ficar atento na semana que vem. Não dá para descartar chuva forte. O sul de Minas, o café paulista, o café do sul mineiro, pode ter umas pancadas boas de chuva entre esse fim de semana e semana que vem. Pouquinha coisa aqui no Cerrado Mineiro. Talvez aqui entre 25 a 28, alguma coisinha de nada. No leste de Minas também, Espírito Santo, mais na parte sul. Alguma chuva mais forte aqui no Recôncavo Baiano, até a metade do litoral sul da Bahia. O leste da Bahia, o nordeste da Bahia também. A Sealba, sul e leste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Elefantinho. Aqui, a parte do Ceará, principalmente a metade norte do Ceará, o norte do Piauí. E metade norte, ou quase metade norte do Maranhão. E o extremo oeste do Maranhão, o norte do Tocantins. Nessa região aqui, pode ter algumas pancadas boas de chuva na área. Para finalizar o mês de maio, uma situação muito boa. Na anomalia, nós temos o quê? Uma boa parte aqui, um pouco abaixo. Grande parte do país normal, que é o branco. Um pouquinho acima aqui no Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco. Normal em boa parte da Bahia. Melhor aqui, deu uma boa melhorada no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Norte do Paraná. Pode ter muita chuva aqui entre São Paulo e Baixada Santista e o Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parra do Paraná, normal abaixo da média. E vamos ter aqui um período de chuva forte aqui no Rio Grande do Sul. Começou hoje, já deu uma acalmada. E entre quarta, quinta e sexta, pode chover forte aqui. Essa aqui é a soma de hoje até o dia 24, que é sexta-feira. Pode chover forte na região de Pelotas, na região aqui entre Santa Maria e Dom Pedrito. Aqui também de Santa Maria e Uruguaiana. Toda essa parte centro-sul do estado pode ter chuva forte com volumes até bem significativos. Alguns locais com 100, 150 milímetros. E aqui, entre Santa Maria e Porto Alegre, vai ter chuva forte nesse vale aqui, que vai depois desaguar na região do Guaíba. Norte do Rio Grande do Sul também. Santa Catarina, pouca chuva. Essa aqui vai vir entre quinta, tarde e noite, sexta e melhora no fim de semana. Aqui nessa parte pode ter algum tempo severo na passagem da frente frio. O que é tempo severo? Trovada forte, granizo, vento e chuva intensa. Separado, tudo junto. Então vamos ter a entrada de uma massa de ar frio forte. A frente passa rápido. Nessa parte do Paraná vai ser aqui no dia 24, que vai estar passando aqui. E aqui em Santa Catarina, boa parte do 24. Bem que no litoral e Vale Itajaí, pouca chuva. Assim como aqui a parte do Paraná também, com pouca chuva. São Paulo, a chuva vem mais na semana que vem, assim como Mato Grosso e Paraguai. No dia 25 a 27, que é sábado até segunda. No sábado, bom, no Rio Grande do Sul, domingo também. O Uruguai, mesma coisa. Essa chuva aqui é principalmente na segunda-feira, que é dia 27. Você vê que volta a ter chuva na metade norte do Rio Grande do Sul. Está difícil do Rio Grande do Sul se livrar. Santa Catarina também. Sábado começa com alguma garuma, depois melhora. E domingo à noite, ou segunda, volta a ter chuva pelo Estado. Não é muita coisa e é uma chuva fria. Paraná, mesma situação. Aqui no sábado e domingo, pode ter chuva aqui. Nessa parte do Paraná, aqui no domingo e na segunda-feira. No sábado, mais pra bom. Nessa área aqui, bom, na maior parte do fim de semana. Quem sabe agora aqui em Sertaneja, a região de Londrina, Cornelio e Procopio, tenham alguma chuva. Se o nosso amigo lá não tiver nada, ele choveu tudo em volta. Só na propriedade dele que não choveu. Aquele ali brigou com São Pedro, bonito. Vamos ver se ele se fez as pazes. E aqui, teremos alguma chuva no Mato Grosso do Sul. E aqui em São Paulo, pode ter chuva forte. Talvez, principalmente, ali na segunda-feira, domingo, segunda. O pessoal tem que ficar atento aqui na Grande São Paulo, na Baixada Santista. Pode chover forte no Rio de Janeiro também. Quando a gente pega aqui o frio. A onda de frio começa do dia 24 a 31. Olha aqui, a friagem chegando aqui no centro-oeste do Brasil. Sul, São Paulo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Tudo isso aqui é anomalia. O verde vai de 4 a 6, 7 graus abaixo do normal. Vai esfriar em todo o Sul. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Sul do Amazonas, Acre, Sul de Goiás, São Paulo. Vesfria também no Rio, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Vai ter uma queda brusca. O pessoal aqui tem que tomar muita atenção na pecuária. Pode ter uma mudança brusca, principalmente no fim de semana. Então, vai estar quente nessa quinta, quarta e quinta. E na sexta, sábado, começa a cair a temperatura e cai de maneira brusca. No Rio Grande do Sul, praticamente, só vai ter uma folga de calor na metade norte, nessa quarta e parte de quinta. Santa Catarina também, na quarta e quinta, faz um pouco de calor. Hoje deu 3 abaixo de zero. Amanhã, não baixa muito de 4, 7. Na quinta, fica quentinho. E aí, na sexta, desaba a temperatura com a passagem da frente fria, que é um sistema de frio e chuva que vai passar e trazer uma queda acentuada da temperatura nessa região aqui. Pode trazer algum mau tempo associado. E aí, a temperatura esfria bastante na sexta. Fim de semana é de inverno e semana que vem vai ser fria também. Olha como fica aqui, de 29 a 5 de junho. Todo aqui, o centro-sul do Brasil, abaixo da média. É um período prolongado de temperaturas baixas. Vai ser excelente para o comércio. O pessoal vai ter uma condição boa para a parte de venda de produtos relacionados ao frio. O turismo também. Porém, vai judiar muito aqui do pessoal flagelado no Rio Grande do Sul. O Rio Itajaia Sul, ele já baixou. Deixa eu só ver aqui quanto é que ele estava agora à noite. Vamos ver aqui. Onde é que está o Rio Itajaia Sul? Está aqui. O Rio Itajaia Sul está com 6h83, isso às 7h10 da noite de hoje. Provavelmente, amanhã, quarta-feira, ele já deve estar no seu leito. Dificilmente vamos se incomodar com o Rio Itajaia Sul e Rio do Sul nessa semana. E ali o rio aqui, lá do Rio Guaíba. Vamos ver como é que ele está. Aqui, ó. Eu acho que ele já está abaixo de 4h. Não, ainda não. Ainda está com 4h02 às 5h30 da manhã de hoje. Ainda não atualizou. Vamos ver se dá mais um atualizado. Ah, não. 16h15. Às 4h15 de hoje, ele estava com 4h02. Deve estar com 3h98, 3h96 agora. Então, finalmente, ele baixou de 4h. Mas vem mais água por aí, ou ele estabiliza, ou ele sobe um pouco, mantendo aquela região bastante alagada. Fica bem complicado mesmo nessa situação. Então, vamos terminar aqui com a imagem do radar, mostrando aqui o Rio Grande do Sul, começando a ter chuva aqui nessa região. Vai ter estabilidade. Na imagem do satélite aqui do Inemete, aqui já estou com o do Nordeste, ó. Tem um núcleo de chuva aqui próximo à Teresina, aqui no oeste do Maranhão. E aqui no sul do Brasil, nós temos aqui, ó. Está se formando aqui no Uruguai e depois aqui no Rio Grande do Sul. Aí, na sexta-feira, avança por toda a região, provocando uma queda forte na temperatura. E vamos torcer, né, porque a chuva ajudie menos do pessoal do Rio Grande. E o frio vem vindo aí para ajudar também no comércio e na dormência das fruteiras. Então, mudou o padrão. Até o dia 12, até o dia 13 de março, de maio, estava muito quente. Do dia 13, 14 de maio para cá, simplesmente mudou o padrão e o frio veio e veio com tudo. Aquilo que a gente falou, atrasou um pouquinho, mas pulsos de frio. É o que está indicando esse inverno. Vamos ter pulsos de frio fortes e alguns intervalos curtos de calor. Vai ser um inverno muito melhor que o ano passado. E em relação ao inverno normal, talvez até um pouco mais frio, principalmente aqui no centro-sul do país. No Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Sudeste, são pulsos de frio que caracterizam o inverno nessas áreas. Sendo que entre agosto e setembro, entra no verão térmico do norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, parte de Minas e Goiás para cima. Ali é normal fazer calor no final de agosto ou setembro. Esse ano talvez tenha menos calor nessa região e algumas entradas de frio, mais significativas nessas áreas, em virtude da Laninha, que está rapidamente começando a se formar e ela vai atuar durante o nosso inverno e principalmente primavera. Mas isso aí vocês podem acompanhar aqui, no vídeo da Laninha, onde já está atualizado. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.